Vamos começar então pelo método de peneiração. Acho que todo mundo aqui tem uma ideia do que seja uma peneira, né pessoal? Usamos ela no dia a dia para separar o bagaço de uma laranja ou do limão na hora de fazer um suco, por exemplo. Quando fazemos isso, basicamente estamos separando a parte sólida de uma mistura que vai ficar retida nos orifícios ali na peneira da parte líquida, que consegue passar através dos orifícios. E é isso que vai caracterizar o processo de peneiração. Misturas homogêneas não conseguem ser separadas dessa maneira, tudo bem? Esse método só serve para misturas heterogêneas. Esse método também pode servir para separar materiais sólidos misturados, por exemplo. Grãos de tamanhos diferentes.